Daqui de cima a gente vê cada coisa... Olha a família Muniz. Essa gente só arranja confusão. A Isabela namora o ciumento do Roger. O Otávio só pensa nas gatas. E a rua te inferniza todo mundo. Briga com Tomás, implica com a Francisquinha e não larga o pé dos empregados. Você me respeita ou eu falo pra minha mãe te botar na rua? Coitada da Leonor. Só encontra paz nos braços do Durval. A Leonor é tão diferente da irmã, a Vera Nogueira. Aquela chata não dá uma folga pro filho. Eu te prometo que até o fim do ano você tá casado com essa moça. Só que o Zé Paulo tá apaixonado pela Gigi. Tá, mas a menina tem um pai que é uma fera. Fera? Fera é o Renato fingindo de padre pra salvar a pele. Eles prometeram me matar onde eu estivesse. É gente perigosa, coca. Calma, ainda não chegou a hora dele. Agora é a vez da Isabela. Eu acho a vida uma delícia. O Sexo dos Anjos, de Ivani Ribeiro. A nova novela das seis. Estreia nesta segunda.